Machinhas de carnaval Vamos turminha Brincar E se divertir Dança feliz Feliz a cantar Alegre embalar seu sonho infantil Oh meu bom Jesus Que a todos conduz Olhar as crianças do nosso Brasil Criança feliz Feliz a cantar Alegre embalar seu sonho infantil Oh meu bom Jesus Que a todos conduz Olhar as crianças do nosso Brasil Crianças com alegria Qual o bando de andorinhas Viram Jesus que dizia Vinde a minhas Criancias Hoje no céu um macelo Os anjos de Criancinha ame Criancinha ame Porque Jesus Nazareno Foi criancinha também Criança feliz Feliz a cantar Alegre embalar seu sonho infantil Oh meu bom Jesus Criança feliz Que a todos com luz Olhar as crianças do nosso Brasil Do Brasil inteiro Da Bahia Da Bahia para o Brasil Alegre embalar seu sonho infantil Alegre embalar seu sonho infantil Não interessa Não interessa Não interessa qual é a idade O que importa é a felicidade Pode ter um Pode ter dois Pode ter três, quatro, cinco, seis ou sete Não interessa qual é a idade O que importa é a felicidade O carnaval é muito bom Porque dançamos de montão Olha pra lá Olha pra cá Só não pare de dançar Vem pra rodinha Se é a criancinha Bate os pezinhos No ritmo da marchinha Sim, eu já bebi Beber água é importante E nesse verão Vamos nos hidratar Alalaô, mas que calor Atravessamos o deserto do Sara O sol estava quente e queimou a nossa cara Alalaô, mas que calor Viemos do Egito E muitas vezes nós tivemos que exar Alá, 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 meu bom alá Mãe de água pra ioiu Mãe de água pra ioiu Pra mim também Alá, meu bom alá Alalaô, mas que calor Alalaô, mas que calor Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é, será que ele é Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é, será que ele é Será que ele é Rastafari Será que ele é Maomé Com esse novo penteado É melhor andar de mulher Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é, será que ele é Será que ele é Rastafari Será que ele é Maomé O abre alas que eu quero passar O abre alas que eu quero passar Eu sou da lira, não posso negar Eu sou da lira, não posso negar O abre alas que eu quero passar Oh, Abrielas, queremos passar Com a turminha nós vamos brincar Oh, Abrielas, eu quero passar Com a turminha nós vamos brincar Oh, Abrielas, que eu quero passar Oh, Abrielas, que eu quero passar Eu sou da lira, não posso negar Eu sou da lira, não posso negar Oh, Abrielas, que eu quero passar Oh, Abrielas, queremos passar Com a turminha nós vamos brincar Com a turminha nós vamos brincar Oh, Abrielas, que eu quero passar Oh, Abrielas, que eu quero passar Com a turminha nós vamos brincar Com a turminha nós vamos brincar Com a turminha nós vamos brincar Ô balancê, balancê Quero dançar com você Entra na moda, morena pra ver Ô balancê, balancê Ô balancê, balancê Quero dançar com você Entra na moda, morena pra ver Ô balancê, balancê Ô balancê, balancê Quero dançar com você Entra na moda, morena pra ver Ô balancê, balancê Ô balancê, balancê Quero dançar com você Entra na roda, freitinha pra ver Ô, balancei, balancei Mamãe, eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro menino chorar Mamãe, mamãe, eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Ó, pininho do meu coração Pega a mamadeira e vem entrar no meu portão Eu tenho um irmão que se chama Ana E diz que o olho já ficou sem a questão Mamãe, eu quero mamar Mamãe, eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe, eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro menino chorar Mamãe eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe eu quero mamar Mamãe eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Oh meu filhinho, louco meu coração Pega a mamãe e vem entrar com meu portão Eu tenho um irmão que se chama Ana E diz que o olho já ficou sem a questão Mamãe eu quero mamãe eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe eu quero mamar Mamãe eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virar, olê, olê, olá Quero ver de perto o meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Ela volta ao primeiro lugar Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Turma da criançada Turma da criançada Assim esse carnaval Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Rema, 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 remador Quero ver de perto o meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Ela volta ao primeiro lugar Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virar, olê, olê, olá Eu chego lá Turma da criançada Turma da criançada Assim esse carnaval Turma da criançada Turma da criançada Obrigado.